O Ministério da Defesa e as Forças Armadas da Argentina estudam a possibilidade de adquirir submarinos convencionais da França para recuperar as capacidades militares perdidas. A intenção da Argentina é voltar a ter uma arma estratégica de dissuasão e exercer a defesa ao longo da extensa costa argentina. Com a trágica perda do ar a San Juan, em novembro de 2017, a marinha atualmente não possui submarinos operacionais. O projeto é de longo prazo e visa uma força de quatro submarinos convencionais, da classe Scorpene, desenvolvidos pelo Naval Group francês. Mas fabricados no Rio de Janeiro, disseram ao jornal Clarim Fontes Militares do Alto Escalão. Vale ressaltar que a Argentina sofre embargos do Reino Unido por conta da Guerra das Malvinas, conflito ocorrido em 1982. Há muitos anos, o governo argentino tenta adquirir 12 caças sino-paquistanês, mas até agora não obteve sucesso.